O chá que a rainha da Inglaterra provou, chá de frutas e especiarias. Você quer aprender como que faz esse chá? Vou te mostrar agora. E no final do vídeo vamos descobrir pra que que esse chá é bom. Já compartilha ele pra que mais pessoas aprendam essa receita. Uma xícara de açúcar demerara, uma maçã picada, polpa de um maracujá, duas fatias de abacaxi picada com casca, dois litros de água, uma fatia de laranja, cravo da índia e canela em pau a gosto. Você vai preparar uma calda misturando açúcar demerara em meia xícara de água. Depois adicione todos os ingredientes, mexa por cinco minutos, adicione dois litros de água, ferva por dez minutos. Coe e sirva com a laranja e o pedaço de pau de canela. Esse chá é um poderoso digestivo natural, pois contém bromelina. Essa enzima previne o empaixamento, principalmente de pessoas que têm dificuldade de digerir carnes.